Não é tempo de parar Essa igreja que não vai parar Jesus vai mandar renovo, te fazer um vaso novo Só precisas dar lugar Deus hoje vai operar E o azeite aqui vai descer Você é o vaso escolhido, Deus nem negócio contigo Ninguém pode te deter Esse povo que caminha pela fé Não recua e nem teme ao mal Nossa bênção vem de cima Temos proteção divina e um são celestial Temos que fazer a obra que Jesus mandou Aqui já estamos na última hora Estamos muito ocupados Vamos ser arrebatados Não dá pra parar agora Não é tempo de parar Essa igreja que não vai parar Jesus vai mandar renovo, te fazer um vaso novo Só precisas dar lugar Deus hoje vai operar E o azeite aqui vai descer Você é o vaso escolhido Deus nem negócio contigo Ninguém pode te deter Foi assim que aconteceu Quando Moisés E o azeite aqui vai descer Diante do mar vermelho A Deus que amou Diga ao povo que marche Moisés tocou nas águas O caminho se formou Faraó nem percebeu Que Deus ia guerrear Que Deus ia guerrear O povo era escolhido Faraó foi destruído O Senhor fechou o mar Não é tempo de parar Essa igreja que não vai parar Jesus vai mandar renovo, te fazer um vaso novo Só precisas dar lugar Deus hoje vai operar E o azeite aqui vai descer Você é o vaso escolhido Deus tem negócio contigo Ninguém pode te deter Você é o vaso escolhido Deus tem negócio contigo Ninguém pode te deter Você é o vaso escolhido Deus tem negócio contigo Ninguém pode te deter Legenda Adriana Zanotto